Hum, não há dúvidas de que o Maruk está à frente. Certifique-se de estar pronto. Ok. Eu estou. Não é como se eu estivesse fazendo isso pela segunda vez, só para ver um final alternativo. Obrigado por vir. Ela está só dormindo. A vida que ela deseja, hein? Diga o que você goste. Você é só que o pessoal se torne para a sua própria satisfação. Eu estou totalmente consciente de que alguns vão interpretar meu ato assim. Mas se essa self-satisfação leva à a felicidade de milhares de outros, você não acredita que esse resultado é o melhor? Se eu compreendo bem, você foi e compreendu-se em seus amigos a semana passada. Essa realidade é a verdade que todos eles desejavam. Vocês não se sentem preocupados por esse fato? Essa realidade é a verdade realidade. Tudo que você tem que fazer é reconhecer isso como assim. Quando você faz, você vai ser apenas feliz como eles estão. Você não viu isso de vocês? Os amigos não só querem viver essas vidas. Eles querem você escolher essa realidade para vocês e viver feliz também. Por favor, eu quero que vocês entendam, por isso que eles estão entendendo, e também por isso que vocês estão entendendo. Então, é hora. Tchau. Amém. Amém. Por causa de Yoshizawa e os outros amigos, eu pedi que você me responde. O que é um descanso! Você vai aceitar essa vida? Não. Por favor, diga-me que você não é sério. Sério? Eu estou tão feliz que você veio para ver as coisas meu caminho. Você não precisa se preocupar com nada mais. Só deixe o resto para mim. O que está acontecendo? Você parece que você está fora da vida. O que é um descanso? Vamos, acorda-me, Sr. Planner-Party. Esse todo o encontro era sua ideia. Você sabe, algo me derrubou um tempo. Nós somos da mesma idade. Você não tem que ser tão polite para mim. Oh, você está certo. Mas, Futaba-senpai, eu ainda acho que você é assim. Então, como seu senpai, eu pedi que você falasse casualmente para mim. E não é senpai. Entendi. Entendi. Hum... Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Não é uma grande coisa. É só ir com o que é mais fácil. Você é senpai que permite. Ahem. Atenção, pessoal. É hora de ir. Eu vou fazer meu trabalho. Eu preciso fazer um desejo, e vou fazer isso em uma foto. Então... O que direção devemos fazer para isso ser bom? Boa sorte. Dizem que isso é o norte-norte-norte aqui. E um pouco para a direita. Então... Apenas assim. Quanto é um pouco? Eu vou descobrir. Não diga uma palavra para mim até que eu estou terminando, entendeu? Eu tenho que comer tudo sem falar para o desejo virar. Veja isso! Nós realmente precisamos ver isso? Eu seria muito pressionado para chamar isso... ...picture-esque. Você realmente acha que comer um todo de sushi pode garantir seu desejo? Eu prefiro jogar beijos para a sorte. E os demônios derrubar. Sojiro, você será o demônio este ano. E você vai ser o que vai se limpar depois? Vamos, Ryuji-senpai. Você pode fazer isso. Obrigado. Oh! 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 Isso foi o melhor. Boa trabalho, colocando tudo isso. O que você acha? Ei, posso te perguntar algo? Então... Eu estou pensando por um tempo agora, se é bom com você. E eu vou ter certeza de que falar com seus pais também, ok? Mas, pelo menos até que você tenha terminado com a escola e tudo. Você gostaria de continuar a ficar no café? E talvez, até a graduação, você poderia... O que você acha? Bem, eu vou fazer o jogo amanhã, então. Things sure aren't cookin' up around here. Congratulations on graduating, you two! Hm, thanks! Makoto's last big speech as council president got me all teared up! That was such a nice ceremony! Hey, let me see! Okay? You gotta do that to be officially graduated! Aren't you feeling even a bit sentimental? This year really flew by, didn't it? We made so many memories together! I might even remember those better than what we did in school! Yeah! But it is gonna suck not seeing you two at school anymore! Don't worry! I'll be attending here starting in April! For real?! I'll be bringing the lunches, so you better get sucked! Sojiro's gonna teach me how to cook! Oh, right! You're gonna be here too! Don't forget about me either! Maybe I should become a high schooler as well! Ooh, will you? That sounds like fun! Perhaps I should also transfer to Shujin. Makoto-senpai! Haro-senpai! You came to the ceremony? I wanted to tell you, in person! Congratulations on your graduation! Thank you! I have an idea! Why don't we take a group picture? Oh yeah! And I'll serve as your cameraman! Akechi-kun! We haven't seen you since the pep rally! I've been meaning to ask, what are your plans after high school, Akechi-kun? I'm thinking about going freelance, considering how busy I've been up to now. I think I've earned at least a year or so of taking it easy. Don't turn into a shut-in! Got it? Thanks for the warning! Now, everyone gather up over there! Would you rather I take that for you? You're all friends, right? Alright! Okay, ready? Say cheese! Hey! Let me see! Let me see! I'd like to see it too! I'm glad we all fit! Thank you! Oh, thank you! Thank you! Thanks a bunch! Hmph! Oh, can I see you guys? You're so good to me too! Did I? That's so cute! That's so cute! That's so cute! You're so cute! You're so cute! Oh, my God, you're so cute! I'm so cute! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto